Engenheiro de Produção faz cinco anos de faculdade e ainda tem que ouvir. Ah, mas você faz o quê? Hoje eu vim te apresentar a graduação em Engenharia de Produção à Distância da Unicesumar e mostrar a importância desse profissional para o mercado. Ele é o responsável por aumentar a produtividade das organizações, otimizando recursos e reduzindo custos, sempre pensando na sustentabilidade do negócio. E em suma, fazendo todas as outras áreas funcionarem bem. E aqui você aprende tudo isso. Com a nossa metodologia híbrida, além das aulas online, você conta com práticas em laboratórios físicos, tem acesso a softwares da área e ao laboratório virtual para a realização de experimentos. Oferecemos inovação, excelência de ensino e vivência profissional para você entrar com tudo em um mercado altamente valorizado. Faça sua graduação em Engenharia de Produção EAD na Unicesumar.